Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó, é ele que manda Esse é o DJ Eduardo, DJ Eduardo da favela do pó Ela não quer letra, só quer refrão, ela não quer letra, só quer refrão Vai! Dando um sertadão por cima com esse bucetão Vamos, 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 tá bom, por cima com esse bucetão O bago pro molho tá doidão Você vai xericado, você vai xericado, você vai xericado Vai jogando bubão, vai tremendo bubão Vai jogando bubão, se representar vai levar piram Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, se representar bailando a piru Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, se representar bailando a piru Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó é ele que manda Esse é o Didi Eduardo, Didi Eduardo da favela do pó Ela não quer letra, só quer refrão, ela não quer letra, só quer refrão Vai dando certadão por ser uma com esse bucetão Vamos dando certadão por ser uma com esse bucetão Vamos dando certadão por ser uma com esse bucetão Vamos dando certadão por ser uma com esse bucetão Vamos dando certadão por ser uma com esse bucetão Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão Vai ser mano bubão, se representar bailando a piru Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão Vai ser mano bubão, se representar bailando a piru Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão Vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão, vai ser mano bubão Obrigado.